Bem-vindos a todos e a todas. Bem-vindas. Este é o Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília. Para os frequentadores e frequentadoras, o nome assim carinhoso é Minhocão, é um prédio de 700 metros de comprimento e que foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Nos orgulhamos de estarmos aqui, enquanto Cátedro no Esparcai, nessa Universidade de Brasília, nesses mesmos corredores, nessas mesmas salas, que foram frequentadas por muitos anos pelo Eudoro de Sousa, um milenista e um praticista de grande importância para a Universidade de Brasília e para o Brasil como um todo. Espero agora mostrar para vocês em breve o nosso laboratório. Bem-vindos, bem-vindas ao laboratório da Cátedro no Esparcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. É aqui nesta sala, com esta biblioteca que nós trabalhamos todos os dias. pesquisadores e professores aqui da área de letra, de história, de filosofia antiga, que é a base da CAI, de artes cênicas e pesquisadores de nível de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, de trabalho e conclusão de curso de graduação. Aqui nos encontramos todas as quartas-feiras, há muitos anos, no nosso seminário semanal, que neste momento estou gravando isso no mês de outubro de 2020, durante a pandemia. Esses seminários são transmitidos pelo YouTube, mas normalmente aqui nesta sala a gente estaríamos quase que todos os dias tomando café, conversando, estudando. Todos os alunos aqui têm acesso à sala para poder estudar, para poder passar um pouco de tempo juntos. Fazemos aqui as nossas sessões de orientação entre professores e alunos. E essa sala também é a sala onde as várias outras atividades da CAI são desenvolvidas, a publicação da nossa revista, que é uma das melhores revistas de filosofia antiga dos clássicos do Brasil, uma das melhores avaliadas, pelo menos. As nossas coleções, o trabalho de produção de eventos, que é um trabalho muito exaustivo, que a CAI tem feito nos últimos 15 anos, que esteve aqui na Universidade de Brasília. Organizamos 17 seminários internacionais desde a fundação da CAI, em 2001. Organizamos o congresso da SBEC, em 2013. O simpósio platônico da International Red Society, em 2016. E muitos outros pequenos eventos, jornadas de estudos, mini cursos, seminários. A CAI, a partir dessa sala, quer sempre se abrir para o mundo. E todos e todas vocês são sempre convidados a nos visitar aqui. Obrigado. Olá, meu nome é Mariana. Eu tenho o prazer de conhecer a Cátedra Unesco desde a sua origem, com o professor Gabriele, já nas suas primeiras atividades. E, sem dúvida nenhuma, a proposta apresentada é fundamental. Fundamental nos dias de hoje, fundamental no meio acadêmico, fundamental do ponto de vista pessoal, sem dúvida nenhuma, poder participar desses momentos, dessa acolhida e desse ambiente de diversidade, de ideias, de pessoas, de experiências e até de atividades, acrescentou muito para o meu crescimento pessoal e acadêmico. Parabéns à Cátedra por esse trabalho maravilhoso. Olá, meu nome é Aya Itácia, ou Vânia Silva. Eu pesquiso Platão, principalmente no que diz respeito à sua filosofia ética e política. Faço uma leitura dos textos clássicos a partir dos estudos e das epistemologias feministas, ou seja, então de filósofas contemporâneas que releem os clássicos. Bem, o meu primeiro encontro com a Arcai foi em 2007, já tem bastante tempo. Eu estava na graduação em pedagogia e comecei a fazer iniciação científica com o Gabrieli Corneli. Naquele momento, a Arcai estava organizando o seu quinto seminário Arcai. E depois das iniciações científicas, eu continuei na Arcai como mestranda e sendo orientada pelo Gabrieli Corneli. Após esse momento, eu fui para a Universidade de Coimbra e o Corneli continuou como o meu co-orientador. Bem, o que mais me chama a atenção no grupo talvez seja o modo como a Arcai delineia as relações e de modo tal que trazem um outro olhar, talvez um olhar decolonial para dentro dos estudos clássicos. e também isso faz com que tenham cuidado com a crítica, uma crítica que seja construtiva e que ela seja construtora, mesmo que desconstruindo paradigmas que foram paradigmas tais como os racistas, os misóginos, os patriarcais, que construíram por muito tempo o conhecimento. A Arcai se compromete a não reproduzir esses paradigmas e a pensar nas origens, nas Arcai de um modo plural, de um modo diverso, de um modo que seja acolhedor a essas multiplicidades e a essa outra forma de pensar as origens. Olá, eu sou Aldo de Nutt, sou professor efetivo titular do Departamento de Filosofia da Federal de Sergipe e coordenador do GT Epiteto. O meu primeiro contato com o Arcai se deu quando eu mandei um e-mail para o Gabriel e enviei para ele nossa tradução bilíngue do Manoel de Pitito, por muitos anos, e ele gostou muito e publicou na Arcai, foi uma honra para nós. E foi fantástica aquela viagem que a gente fez para Coimbra, ficamos lá com o Delfim, um evento fantástico. E, desde então, o Gabriel só tem nos apoiado, só tem realmente dado uma contribuição enorme não só para nós aqui de Sergipe, do VivaVox, da Arcai daqui, mas também para todos os pesquisadores brasileiros que trabalham com filosofia antiga. Ele é um verdadeiro mecenas e reconhecidamente mecenas na área, sempre apoiando, sempre desenvolvendo eventos, fazendo um trabalho fantástico. Então, é isso aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Arcai. Um grande abraço para vocês. Olá a todos. O meu nome é Aldo e fui posta do trono da Arcai entre 2015 e 2016. Esta passagem pela Arcai teve um enorme impacto na minha carreira. Vindo da área das literaturas clássicas, a passagem da Arcai expôs-me a linguagens filosóficas e a discussões que muito influenciaram nos projetos futuros. Em termos de trabalho colaborativo, o ponto mais alto e para o qual trabalhámos quase ao longo de dois anos foi certamente o simpósio platónico, cuja organização e realização teve lugar pela primeira vez no hemisfério sul. Além disso, o facto de termos ganho a Newton Fellowship para uma partnership entre Cambridge e Brasília foi uma grande conquista. Em termos humanos, ainda hoje, passados quatro anos, continuo a beneficiar dos melhores frutos daquela que foi minha passagem pela Cátedra. As amizades. Apesar do oceano que nos separa, continuo o permanente contato com os amigos que lá fiz. E tudo isto é imensurável. Voados das melhores felicidades à Arcai e a continuação dos melhores sucessos. O meu nome é Milena, eu sou estudante de filosofia da Universidade de Brasília e frequento a Cátedra Unesco Arcai desde o ano de 2018. No ano de 2017, eu fui aluna do professor Dr. Gabriele Corneli e eu perguntei a ele se havia mulheres pensadoras na antiguidade, se as mulheres produziram conhecimento no mundo antigo. Ele me disse que sim e me chamou para pesquisar. Desde então, as minhas pesquisas giram em torno da questão de gênero na antiguidade. Hoje, o meu foco são os estudos sobre o livro V da República de Platão e a ideia de guardiã contido ali. Bom, o momento mais marcante para mim na Cátedra até hoje tem a ver com os seminários que são realizados às quartas-feiras, permanentemente. O seminário que mais me marcou e mais me inspirou foi o da professora doutora Ana Maria César Pompeu, da Universidade Federal de Ceará. E ela falou sobre a questão de gênero e Aristófanes. Bom, esse seminário nunca saiu da minha cabeça e ele com certeza foi um dos momentos mais marcantes para mim até hoje na Cátedra da Arcai. Gabriela, eu é que de facto tenho de agradecer esta experiência e esta oportunidade excelente que me estão a dar. É de facto com grande gosto sempre que eu me dirijo aos amigos do Arcai, do grupo Arcai. Na verdade, se posso fazer uma pequena inconfidência, embora seja conhecida do Gabriela e dos colegas que aí encontro, foi de facto pela mão do Arcai que eu visitei o Brasil pela primeira vez. Efectivamente, a minha estreia absoluta no Brasil foi o Arcai. Enfim, uma visita que me impressionou muito, enfim, por todas as razões e que na verdade vinha, no nosso caso, já precedida de uma experiência muito positiva. Nós conhecemos-nos por acaso, a propósito de um encontro promovido por um amigo comum, Lívio Rossetti. Conhecemos-nos há uns anos em Perú e desde então, enfim, a nossa amizade tem vindo a crescer e com a amizade a oportunidade de trabalhar em conjunto, desenvolver projetos em conjunto. E de resto, o assunto que eu vou falar hoje, que aborda Diógenes Laércio, foi também objeto, Diógenes Laércio como um todo, objeto de um encontro memorável que tivemos há uns anos em Eleia. Foi a primeira vez que, e no meu caso em particular, a primeira vez em que eu participei num evento, na verdade, falado inteiramente em português, a língua portuguesa, mas passado num país que não era de língua portuguesa, na bela Itália, claro, enfim, nessa terra de filósofos, de poetas, de artistas por excelência, vivemos, enfim, alguns dias realmente notáveis de discussão. E, de facto, o moto foi Diógenes Laércio, um projeto que achassei um livro muito importante e tivemos o gosto de acompanhar. Enfim, isto para dizer apenas algumas das coisas que marcam a minha relação com o grupo arcaico, com o próprio curso, e que são profundíssimas, vão muito além daquilo que eu pudesse, enfim, simplesmente expor por palavras, porque estas raízes profundas que tem não as pode cortar nada, enfim, nem o próprio pensamento, porque, enfim, estão nutridas por uma amizade, por um respeito mútuo e pela consciência muito clara daquilo que eu ganho de todas as vezes que me é dada esta oportunidade. De forma que Gabriel é todo o grupo arcaico, enfim, permita-me começar por este testemunho público, de apreço, que não é nenhum favor que eu faço, o trabalho que realmente têm desenvolvido é notável, e o trabalho por esta colaboração lusófona, no melhor sentido possível do termo, e que envolvem, enfim, também como timoneiros, com lusófono, de paixão, mas italiano de origem, são efetivamente notáveis.